Olá, estamos aqui em mais uma transmissão da Rádio Clube Ipebeja, dessa vez com a professora Maria João. Olá, professora. Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem. Professora, vamos começar a primeira pergunta, como de costume, com você se apresentando, falando qual o seu percurso no Ipebeja, conta um pouquinho para a gente. Ok, então o meu nome é Maria João Ramos, eu ingressei no Ipebeja como professora em 1997, portanto já estou no Ipebeja há quase 25 anos, sou professora de inglês e pronto, tenho lecionado unidades curriculares de inglês nos diversos cursos que têm unidades de inglês, particularmente no curso de licenciatura em turismo. Certo. E professora, deixa eu te perguntar uma coisa, no sentido línguas, comunicação, como que você enxerga um outro idioma, a formação do aluno com outro idioma, no currículo dele, na sua formação pessoal, no mercado de trabalho, como que você enxerga isso? Bem, o domínio de línguas é absolutamente fundamental a nível profissional, portanto, e o multilingualismo é hoje absolutamente fundamental. Dominar a língua inglesa é algo que é, eu diria, básico, não é? E é um requisito básico, penso eu, que hoje qualquer empregador requererá, não é? É por parte de um candidato a um emprego, não é? A uma profissão qualificada, seja em qual for a área. É claro que isso não basta, portanto, será, é muito importante, portanto, saber dominar outros idiomas para além do inglês, e eu diria o francês, o alemão, o espanhol, o mandarim, o mandarim, são fatores distintivos no currículo de um licenciado, hoje em dia. Certo. E você também é coordenadora da Escola Superior de Educação, aqui no Instituto Politécnico? Sim, neste momento estou na direção da Escola, coordeno o Centro de Línguas e Culturas, desde 2016, que organiza cursos, não é? Formação na área das línguas estrangeiras, e há alguns meses a esta parte, sim, sou a diretora da Escola Superior de Educação. E como que você vê a Escola Superior de Educação aqui do IPBJ em relação às outras? Você acha que aqui tem algum diferencial, que difere das outras, que você teve contato? Bem, eu acho que, eu posso dar o meu exemplo pessoal, da minha formação académica, eu estudei na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, que é uma grande universidade, quando eu digo grande universidade, é em termos de dimensão, não é? Então, eu acho que, e da minha experiência como docente no Instituto Politécnico de Beja, eu acho que estudar numa escola de menores dimensões oferece muitas vantagens. Hoje em dia, eu penso que nós temos um ensino de qualidade, diria eu, obviamente, em todas as instituições de ensino superior, até porque há requisitos, não é? E há uma avaliação, não é? Que, externa, superior, que assegura a qualidade das instituições e do ensino ministrado, diria eu. Mas, estudar numa cidade, obviamente, eu sou suspeita porque eu sou de Beja, não é? Há colegas meus que não são, não é? Elecionam aqui, não são de cá, mas eu sou de cá, eu sou de Beja. E eu penso que viver e estudar em Beja, de facto, oferecem, têm um conjunto de vantagens. E estudar no Instituto Politécnico de Beja, seja na Escola Superior de Educação, seja nas outras escolas, tem, de facto, eu diria que a grande mais-valia é que há, por termos uma dimensão menor, e isso não é bom em vários aspectos, mas ao nível pedagógico é, de facto, muito positivo. E os alunos que queiram aproveitar, de facto, há uma proximidade com os professores e há uma relação, de facto, próxima, pessoal, não é? Dentro do profissional pessoal, com os professores. E que eu acho que é muito benéfica e que, na verdade, é uma mais-valia num percurso formativo. Os professores estão sempre disponíveis para os alunos, os alunos sabem onde podem ir ao encontro do professor, para uma dúvida, para aquilo que seja necessário. Aos níveis das direções das escolas, também, e eu, pronto, apesar da minha pouca experiência, posso dizer que, ali na Escola Superior de Educação, a porta do diretor e dos subdiretores estão abertas e que os alunos, os docentes, os funcionários, sabem que nós estamos lá para qualquer, não é? Para aquilo que for necessário diariamente. Portanto, isso eu acho que é uma grande mais-valia de se estudar numa instituição de ensino superior como a IPBESA. E eu acho que é, de facto, um fator que pode ser diferenciador, e que é diferenciador, e o facto de estarmos aqui a falar, não é? E de vocês estarem aqui na OVIBESA e estarem aqui a fazer este trabalho, não é? Também esta questão aplicada, esta aprendizagem aplicada, mas que isso já não tem a ver com a dimensão, tem a ver com a especificidade do ensino politécnico, que também, muitas vezes, não é devidamente valorizada, mas que é uma grande, oferece uma grande mais-valia em termos de uma forma, da formação académica. E é mais prático também, e acaba facilitando muita coisa no mercado de trabalho. Exatamente, exatamente, porque eu acho que lá está, aquilo que vocês estão aqui a fazer no âmbito da licenciatura em audiovisual e multimédia, também do Ctesp em som e imagem, esta experiência de estar aqui a conduzir estas entrevistas e ter a possibilidade de entrevistar, como tiveram agora aqui há poucos minutos, o presidente, não é? O professor de Portugal, o professor Marcelo, isso são, de facto, experiências muito importantes e que preparam para o mercado de trabalho e que são, em si, já uma experiência profissional. Com certeza. E, professora, agora a gente vai para a última pergunta, uma coisa mais descontraída. Infelizmente, a gente tem um tempo aqui. Claro. Eu gostaria de saber qual que é o recado que você pode passar para as pessoas virem estudar no IPBJA, virem conhecer a Escola Superior de Educação. Deixe um recadinho para a gente. Bem, eu penso que já disse, já exprimi, talvez de uma forma bastante detalhada, mas eu penso que nós temos aqui um ensino de qualidade e a possibilidade de estudar, de facto, numa escola com muita, e num instituto, com muita experiência de ensino, com profissionais altamente qualificados e também beneficiar de um ensino que é muito personalizado e próximo e num ambiente até familiar. Penso que essa é a nossa mais-valia, além dessa componente prática, que é uma característica do ensino superior politécnico. Mais uma vez, agradecer a professora Maria João, agradecer você que está assistindo também e esperamos vocês nos próximos vídeos do Rádio Clube IPBJA. Muito obrigada, Flávio. Obrigada. Eu que agradeço. Até mais, professora.